Guerreiros, vamos fazer o seguinte agora. Quer saber por que eu estou assim suadão, esgotado? Quer saber por quê? Vamos fazer duas baterias de cárter agora, certo? Então eu comprei pela mão, dia de cárter da Expedição Cinzano. Sensacional! Adivinha quem tirou o melhor tempo do dia? Adivinha quem fez o melhor tempo do dia? Adivinha! Adivinha! Quer conferir isso aí? Vem comigo após a vinheta! Srs. Senhores, aqui ó, aqui é a sala do briefing. Aqui você recebe as instruções, seu matéria de segurança, capacete, lufa, balaclava. Aqui é o pódio. Quem ganhar o primeiro lugar fica aqui no pódio, quem tiver o melhor tempo de hoje. Ali tem um mostruário da Ayrton Senna. Aqui o caixa, recepção, gerante ali. Aí você entra aqui, aí você tem acesso à pista, beleza? Você tem acesso à pista. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, aqui. Vou pôr na internet, vou pôr na internet. Aqui, gente, aí você pega aqui os capacetes, certo? O pessoal vai se ajeitando aqui pra bateria. E aqui, ó, ó a pista. Sensacional, né? Olha a pista aqui. Essa pista aqui, ó, ela tem essa retona aqui, ó. Você come essa reta aqui, aqui, lá. Depois faz uns desces aqui dentro e volta aqui. Os blocos é lá atrás. Guerreiros, sensacional. Faz o seguinte. Você quer ver como é que foi essa bateria? Não quer? Como é que foi a corrida? Certamente que sim. Então confere agora. Você quer ver como é que foi a corrida? Você quer ver como é que foi a corrida? Você quer ver como é? E aí? Você quer ver como é? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Sensacional Essas experiências, gente, que vale a pena Tudo bem, só pra foto, tem boneco Sensacional, ó Primeiro de hoje, o melhor tempo foi o meu hoje Tudo bom aqui Então, vocês viram aí? Vocês viram aí? Vocês viram aí? Show de bola, hein? Ó, tia, tô falando parabéns aqui, ó Tia, não vale Elogio de tia, vale? Vale, né? Ô, tia, elogio de tia, vale? Foi meu monote, você já falou Ô, tia, elogio de tia, vale? Elogio de tia, vale ou não vale? Vale muito Olha, graças a Deus Só tenho a agradecer a ver pelo sobrinho que eu tenho Que é você Viu? Parabéns, contigo não é assim Viu? Deus, talvez, só entenda Ah, bem, tia Então, gente, é isso aí, ó Graças a Deus, aqui ele mesmo É demais Uma hora eu vou fazer uma hora lá na oficina Eu não sei, eu comento mais Gente, sensacional Vou resumir em uma palavra Nota 10 Guelos, eu não sei exatamente qual a velocidade Se alcança o cárter ali Eu não sei a velocidade Mas Sensação é impressionante Essas curvas Fazer uma curva como essa aqui Do Saturno de Shopping Acelerado, tudo Eu imagino como é fazer aquela curva R25 Lá do Autônomo de Suzuka Aquela com o curvão de Suzuka Antes daquela chicane da reta dos boxe, aonde o Senna bateu com o Frost em 89, lembram? E aquele safado que dizia um rivalete tirou o título do Senna de 89, com a Politicais, com a Carteirasa, quem lembra dessa corrida? Aquele curvão ali, o Senna falou que chegou a fazer ele na tábua, e aqui eu não sei exatamente quantos quilômetros que dá, mas é uma sensação muito boa, eu acho que vou fazer curva de piloto agora, sensacional! A próxima férias eu vou dar um jeito de ir lá em Interlagos, dar um carro de corrida lá, dar uma passeada com o carro de corrida lá, alugar um carro daqui, vai ver qual que é a diária, se é por hora, se é por minuto, só pra dar uma volta em Interlagos com um carro de corrida, um stop caro, um Porsche Corp, um marca-sepilotos, alguma coisa do tipo, beleza, senhores? Desta maneira, encerramos mais um vídeo... Não, já encerrei, né? Não estou lembrado agora, estou tão extasiado, estou com medo aqui, mas eu queria dar esse depoimento da velocidade aqui. Show de bola, senhores? Vamos lá então! Vocês não acharam que o Mig, o perito Mig de automobilismo, ia ficar de fora do automobilismo da inspeção cinzano, né? Tá aí, erro, é o momento automobilista do perito Mig. E antes que o Zé Frisinho fale alguma coisa, não tinha nenhum da Toyota, tá? Esse é BMW aí. Acelera, Mig! Olha aí! Olha aí! Olha lá! Vem pra cá agora! Ô Mig, como é que é? Mostra aí, engata primeiro aí! Ó! Vai lá, mostra, olha o câmbio, vai lá, mostra aí! Agora vai pra frente, vem pra cá, vem! Agora esse aqui, deixa, um pouco mais cedo! Ah, ele aumenta a velocidade? Agora vem pra trás agora! Agora esse aqui, é tão lento que nem anda! Ó, vamos lá, aqui! No acelerador! Ele anda, eu não tenho que andar, não! Por causa que já não é que está mudando! Agora vai, pra trás agora, vai! Agora esse aqui, eu não tenho que pagar que não anda! Olha! O carro do Mig tem câmbio, olha aí! Olha aí, sabe daí! Nossa, eu esqueci aqui! Vai lá, leva lá que acabou o tempo, vai lá! Vai lá! Vai lá! Faz uma curva aí, vai lá, faz uma curva! Põe no rápido, põe no rápido! Põe no rápido, vai lá! Tá no rápido! Não, vai lá! Ele vai lá, ó! Dá a volta lá e volta aqui! Acabou o tempo dele aí, né? Para aqui! Para aqui! Então vai! Vira pra frente! Isso! Vem pra frente! Isso! Agora você colocar lá de ré, vai lá! Agora vai! Devagar! Pra frente! Vai! Vira um pouco o volante pra cá! Vira pra lá, volante! Isso! Agora vai! Agora vai! Isso! Vira pra atu motivo! Vai, vai vira pontuada agora. Tem que ir manobrando, vai. Vem pra frente agora. Isso, vai. Pra frente um pouco. Aí. Agora pra trás. Vira pra cá o volante, vira pra cá, vira o volante. Agora pra frente de novo, vem pra frente. Isso. Agora vem pra frente, vem pra frente, vem. Aí, aí, alguém. Vira pra cá o volante agora. Pra cá, pra cá. Não, só um pouco. Só um pouquinho. Aí. Agora é gata ré agora. Mais um pouquinho. Gata ré agora. Mais um pouquinho pra lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, agora pode ir retinho. Devagarzinho, vai retinho agora, vai. Vira um pouquinho mais. Vai, vai devagarzinho. Aí, agora vai. Agora só aí, vai. Vira só um pouquinho aqui, assim, ó. Vira um pouquinho aqui, assim, ó. Vai. Aí, vai agora. Agora vai. Vai, devagarzinho, vai. Isso. Agora vira um pouquinho de novo pra cá, assim, agora. Aí, vai. Aí, isso. Vai. Vira um pouquinho de novo. Pra cá, agora. Vai. Vai. Aí, aí. Tem até porta, o carro do MIG. Olha a porta aí do carro do MIG. Vai. Ei. 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 Tchau, tchau